E aí amigos, aqui quem fala o Godenotes trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Plants vs Zombies Guardian Warfare 2 E hoje estou aqui com o Coronel Milho pra dar continuação a nossa missão e eu tô bem ansioso pra estar jogando com ele Vamos ver aqui, Dave Robô Iniciar saudações O Dave Robô 3000 recebe você de braços abertos e com um sorriso pré-programado Ok, bandeira do poder Arrastei a bandeira do poder, vamos descobrir se ela é poderosa de verdade 2.500 só? Beleza, então vamos lá Os sapatos com os planos secretos revelaram a mais nova ideia do Dave Criar uma bandeira do poder inimaginável Usando as calças velhas dele Esta bandeira pode ser usada para fortalecer exércitos inteiros Concedendo uma vantagem incrível em batalha Dentro da nossa enorme lista de aspirantes Agente Folha, selecionamos você para testar a bandeira O Dave doidão precisa compreender o quão poderosa a bandeira será Arrastei a bandeira do centro do campo O Dave Robô 3000 vai analisar os dados remotamente Vamos nessa Vamos lá A bandeira do poder Vamos ver no que vai dar essa bandeira do poder E aquela bandeira do meio ali, galera Que no primeiro drops eu estava com um zumbinho E a gente viu, só que eu acho que não podia fazer nada O que eu tenho que fazer aqui é proteger isso? Abra a caixa Ok Vamos quebrar então Nada como o Coronel Milho para fazer isso, né? Ok O que nós temos aqui? A nossa amiga A carnívora flamejante Sinto o poder do Coronel Meu, imagina Tiro de milho com fogo Vai virar pipoca, meu Vamos aqui rastear a bandeira Bandeira do poder A bandeira do poder concede poder para você Se não for defendida, a bandeira irá abaixar e será o fim do jogo Quebre as caixas de reforço para conseguir ajudantes de lá Bandeira do poder inimaginável ativar Detenha os zumbis incompletos Ok Cadê as caixas? Vou colocar uma aqui Boca de dragão Vou colocar um desse Saia Sai daqui Sai daqui Vamos usar o poder da manteiga? Eu acho que ainda não Esses zumbis aqui são os Minions Então nem compensa ainda, galera Vamos colocar um desse E vamos colocar um desse Beleza Vai dar suporte aí Ok Zumbis fracos não me interessam ainda, né? Agora eu vou usar ele para ver Vamos ver Nossa senhora Apareceu uma manteiga, meu Gigante ainda, galera Caraca, velho Caixa de reforço entregue Beleza Recarregando Vai, 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 vai Ótimo Temos mais um reforço no time E a dispara ervilha Não, é a rosa, galera Mas essa rosa eu não tenho não, hein Ok Não, amiga Não Esqueci de reviver ela Que pena Tudo bem Vamos acabar com os zumbis aqui Para vengar ela Vou jogar uma manteiga aqui, ó Quero ver Na verdade ela vai cair ali embaixo, né? Uou Um monte de moeda aqui, galera Ok Eu achei que tinha alguém aqui, meu Tem um drone voando? Ai, ai, ai Cadê, 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 cadê? Ah lá, lá embaixo Ah, é? Então segura esse poder Yeah Nossa, não tava conseguindo atirar não, galera Venham, sinton Nossa, matei de uma forma B10 Tem muito zumbi aqui Tô com pouco HP Ai, não, 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 não Não vai pegar a bandeira, não Explodiu os dois Boa Matei mais um Ai, eu esqueci de colocar um girassol aqui, galera Cadê o vaso? Não tem Sinto o poder Dos milhos Ok Ali, matei Matei Eu tô levando tiro aonde? Ali Ok Ai, sai Yeah Nossa, da hora esse segundo tiro, hein, meu Segunda habilidade, na verdade, hein Ó, ele vai vir de lá, então Já vamos jogar a manteiga Ó lá Já sente a manteigona caindo em você, ó Sente a manteigona caindo Bem gostoso Sai Ai Ela não morreu? Cara, tem muito monstro vindo de vários lados Sai daqui Ai, carrega logo, carrega logo Morra Missão concluída Yeah Yeah, yeah Vamos falar aqui com o nosso amigo Dave Na verdade, foi uma missão muito Ele tá falando pra gente se juntar aos zumbis porque eles têm missão também, né Mas ainda não Iniciar a saudação E aí Vamos lá Ó, esse vai dar 7500 Operações especiais Vai ao Pico Zen e obtenha fogo de artifício dos anciões Vamos lá Dave roubou 3 mil, eu tenho uma surpresa para você Cadete Outra missão Parece que o Dr. Zumbom e seus zumbis foram até a Zumburbia Zumburbia Realizaram algumas tarefas A base deles ficará desprotegida Essa é uma oportunidade única e inesperada de aplicar um golpe devastador no inimigo Inicie essa missão para obter fogos de artifício do oceão Que serão usados para torrar os zumbis Você terá que obter-los diretamente com o próprio Sensei Explode Kabum Derrote-o e volte com os materiais Let's go Pico Zen Operações especiais Vai ao Pico Zen e obtenha fogo de artifício Tá Vamos dar continuidade com o Coronel Milho Porque ele é o cara Hoje é dia do Coronel Milho, entendeu? Beleza Spawnado e preparado Vamos ver A gente vai ter que cultivar Uma vez eu comi um inseto de carro É o que? Plante aquele jardim Então aqui É aquele negócio de horda, né galera? Missãozinha de horda Então aqui Vamos iniciar aqui Plantar E beleza Eu vou plantar aqui Plantar um aqui Deixa eu ver Tem para plantar aqui em cima Como não tem amigos, parece Eu acho que não vai ser tão complicado Eu vou colocar aqui Eu tenho um girassol? Tenho Colocar um aqui para me curar sempre E aqui Colocar um boxeador Vou gastar tudo mesmo Tomara que a gente ganhe bastante depois, né? Ok A horda vai começar Vamos nos preparar Precisamos defender A planta Onde será que aqueles nichos estão? Está vindo daqui Eles vão vir dessa direção aqui Tá, vamos ficar preparado aqui Olha lá Menos um Tem que ficar preparado aqui Porque acabou de explodir um ali, né? Cadê? Não vai vir ninguém aqui Ok Até que é fácil isso daqui, né? Por enquanto está bem fácil Beleza Horda perfeita Perfeita Nova horda Em 10 segundos Vamos lá Que eu estou Estou vibrante Estou vibrante E parece que quando a gente Upa de level Se a gente estiver enganado A gente ganha um pacote de figurinha, né? Eu não reparei nisso E eu também não Me recordo Olha lá Vamos jogar manteiga Explosão Yeah Nossa senhora, meu Foi uma chacina ali Uma chacina manteigada Tem mais um aqui Vai Vai Esperta Vai Quer dar uma desperta aqui, é? Agora está vindo de todos os lados, meu Sai Sai Sai, 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 sai Beleza Por enquanto eu não vejo necessidade de utilizar as habilidades Ah Atacando aqui o meu jardim Ok Horda concluída Eu não sei quantas hordas é Mas vamos tomar cuidado, né? Santos ninjas Eita, vai vir desse lado agora E eu acho que eu não tenho Mas já Ah é, então Então toma Nossa Nossa, esses caras são uns karatekas, mano Karatekas aqui, ó Mas faleceu Olha lá Realmente são ninjas Sai Missão concluída Milho versus zumbi Beleza Conseguimos completar uma das missões que a gente pegou lá na Na tabela, né? E ok Próxima horda Eu não sei quantas hordas é Eu acho que é cinco Não tenho certeza Mas eu quero ver de onde eles vão vir Hum Ferrou Ali parece que vai vir um super ninja Ferrou bonito Olha lá Tomou Ué, morreu? Eu esperava mais desse, hein? Eu esperava muito mais desse Mas vai vir mais alguns, galera Então A gente tá sendo atacado ali também Ai, caramba Tem que proteger de todos os lados Tava rolando uma treta meio Meio complicada ali Um desentendimento entre o meu boxeador Toma Sai, sai, sai Passamos pro nível dois Boa A gente tá conseguindo Ok Essa habilidade aqui Dá a impressão que ela não pega nos inimigos Mas pega Não sei se O tiro vai pro inimigo automaticamente Mas dá uma impressão que não vai Por isso que eu fico assim com o pé atrás De usar ela, sabe? Mas sempre pega Isso que é interessante O mestre em místico Ele está com os fogos de artifício Tomara que seja só Ah, não Não Eu achei que era só ele Vamos jogar manteiga ali Manteigão Pega aí meu ataque também Você não quer atacar de longe? Vamos atacar de longe então Aquele ali tá atordoado Não, não tá atordoado não Mas ele parecia meio mungozinho Mungozinho Acabar com esses ninjas aqui primeiro Beleza, agora Eita Tá no modo Rage ali, hein Tá exaltado o amigão aqui Então toma Tira muito dano isso, meu Toma Pega uma manteiga Eita, eita, eita Multiclones das sombras Pega minha manteiga aí então Olha lá Faleceu Tem mais? Acabou? Ah, tem mais Tem mais é um restinho aí Tá, deixa eles virem pra cá Então toma Ai, ai, ai Como esses zumbis são fracos, não? Yeah Missão concluída, certo? Eu estava comendo metais Beleza E conseguimos nível 2 No nosso amigo aqui Coronel Milho, né? Bonita Cutscene Final E ok Ó, musiquinha E só concluída 7.500 E beleza, galera Se você curtiu o episódio de hoje Dá aquele gostei Aquela força Todos os episódios que tem Sido gravados e postados Foram tudo no mesmo dia Pois eu estava muito ansioso E é isso Muito obrigado a todo mundo Por ter assistido mais uma vez Eu adoro agradecer a todo mundo que assiste Pois É gratificante ver que a galera está assistindo, né? Os meus vídeos Não os que agora Porque eu não sei se estão vendo mesmo Mas eu agradeço a todo mundo que assiste E sempre apoia É isso, galera Ficando por aqui Até a próxima Um abraço E falou Ficando por aqui